Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Fire Horizon, eu sou o Gabriel e nesse vídeo comentaremos o segundo episódio da segunda temporada de Halo. Eu sei que eu tô meio atrasado, mas antes tarde do que nunca né, então se prepara que eu vou comentar tudo sobre esse episódio e criar links com o universo canônico, dessa forma você não fica perdido nem no mundo da série e nem no mundo dos games, beleza? E lembrando galera, essa é a minha humilde opinião como fã da franquia, se você concorda ou discorda, fica à vontade pra comentar aqui embaixo, beleza? Mas sempre com respeito e humildade. Mais uma vez lembrando, você que é novo ou velho no canal, a playlist da saga Halo vai estar na descrição do vídeo e também no card aqui em cima, beleza? E se o YouTube não estiver entregando os vídeos nas timelines de vocês, eu peço que ativem manualmente as notificações e enviem esse vídeo pra aquele seu amigo que não conhece nada de Halo. Assim você não perde nenhum vídeo, fica sempre inspirado e fortalece o canal, beleza? Tamo junto galera, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom galera, como comentei no vídeo anterior, que caso você não tenha visto, o link tá aqui na descrição. O primeiro episódio dessa temporada foi ok, foi um bom episódio na minha opinião, claro que assombrado pelos fantasmas e horrores da primeira temporada, mas teve seus momentos de glória, pode assim dizer. Ah, eu também não vou mostrar as cenas da série aqui, apenas imagens estáticas devido a política de copyright, certo? No segundo episódio, o caminho é uma zona segura, ele não apresenta nada de muito novo, apenas cenas e histórias que buscam desenvolver alguns personagens, explicar o paradeiro de outros e deixar ganchos para os episódios que estão por vir. Começamos esse episódio mais uma vez no convite de piratas espaciais do Soren 066, onde está havendo um leilão de escravos. A parte curiosa desse evento horrível é que esses escravos são refugiados de planetas que haviam sido envidraçados pelo Covenants pouco tempo antes, logo meio que surgiu uma espécie de mercado negro com as vítimas humanas que estavam desabrigadas de seus planetas natais. É algo sinistro. Um jovem se destaca no centro da arena, quando diz saber sobre o paradeiro da Dra. Halsey, que até então estava desaparecida. Sabemos que ela foi caçada pelo One no final da primeira temporada, mas que por sorte conseguiu escapar de seus perseguidores utilizando um clone dela mesma como isca. Para quem não está ligado, os Flash clones são clones, como o nome já diz. Mas o prefixo Flash denuncia o modo como eles são criados. Os Flash clones são clones gerados de maneira muito rápida, ou seja, eles não passam por um desenvolvimento natural como um ser humano comum. Eles são forçados a crescerem de maneira muito veloz, o que por sua vez ocasiona defeitos genéticos graves, levando-os a ter uma morte prematura e muito triste. Dada essa breve explicação sobre essas pobres almas, o garoto diz que a Dra. havia sido capturada pelo One um certo tempo depois, e estava sendo transportada em um navio prisão sedada dentro de uma cápsula de criogenia. Isso atiçou a curiosidade do Soren, que sem mais nem menos despertou uma vontade gigantesca de capturar e se vingar da Dra. Por tudo que ela havia feito com ele na infância, dando um tempero no seu arco paralelo de piratas espaciais. Cortando para a próxima cena, com o desacreditado Fagando do Diabo, somos apresentados novamente à Dra. Halsey, que pra mim é a personagem mais fiel da série. E isso até o momento que eu estou publicando esse vídeo, lá pela altura do episódio 6. Mas é claro que aqui vemos uma Halsey mais jovem, muito menos ranzinza e emocionalmente contida, do que estamos acostumados e que está aparecendo aí na tela pra vocês. Bom, pra quem caiu de paraquedas na primeira vez nesse episódio, achou que a Dra. tinha tirado a sorte grande, estando em uma mansão com direito a uma camareira. Só que no minuto seguinte, durante suas conversas com a sua cuidadora, camareira, sei lá, em meio a muitas perguntas, vemos que o nariz da menina começa a sangrar e a pobrezinha morre em seguida. Denunciando que a garota em si era um Flash clone e que estava ali junto à Halsey buscando coletar informações ou de certa maneira a torturá-la. Avançando, cortamos para a equipe azul, quero dizer, equipe prata, ou Silver Team para os mais chegados na língua do Tio Sam. O Cobot Team, outro grupo de Spartans que havia sido apresentado no episódio anterior, ainda não retornou de sua missão, deixando o Master Chief com a pulga atrás da orelha. Até então, como eu comentei no último vídeo, o Chief parecia ser o único verdadeiramente preocupado com o avanço do Covenant, chegando a cogitar, meio que de uma maneira bem sutil, que eles já estivessem próximos, ou já em reach. Nessa, em várias cenas seguintes, muitos de vocês que assistiram, tenho certeza que acharam um pouco exagerada a atitude do Chief, e que ele tinha usado uma atitude de certa forma muito paranoica ou muito emotiva. Mas eu, pessoalmente, acho que ele agiu certo, devido a tudo que ele viu no santuário e em seu combate contra a aliança dos últimos meses. Pô, imagina ver seus semelhantes serem exterminados como se fossem insetos. Você consegue chegar em casa para contar o que está por vir, e aí as pessoas que estão à sua volta dão um tapinha nas suas costas e te ignoram completamente. É mais ou menos isso que deu para sentir no álbum do Chief durante todo esse episódio, ele tentando alitar seu povo do perigo que estava por vir, e o governo simplesmente deixando as coisas acontecerem, baseados na boa e velha política do pão e circo para distrair a população. E nesse caso, era a glorificação da imagem do Master Chief e dos Spartans em geral. Depois dentro da série, que está maravilhosa por sinal, voltamos mais uma vez aos arcos paralelos, e agora estrelando essa personagem que eu adoro. Adoraria ver vir a um churrasco embaixo de um super cargueiro do Covrates, a nossa querida e amada Quan. Oi, 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 oi. Bom, a garota está meio que como clandestina no The Rubble, que é o nome do aglomerado esteroides que serve como covil dos piratas. Claro, a Quan está de certa forma sob os cuidados e proteção do Sorin, só que, aparentemente. O poder e o respeito que o 066 tinha antes passou a estar meio que se esgotando, sabe? O cara já estava sendo taxado como velho e perdendo influência entre os criminosos. Falando da garota, a Quan obviamente se envolveu em mais uma encrenca, que por boa parte do episódio, não sabemos o porquê. O que aparenta é que nesse meio tempo de sua fuga, ela foi capturada e vendida como escrava, tal como todos os outros sobreviventes desabrigados. O que sabemos é que ela está vivendo um período de luto devido a perda de seu planeta natal, então ela está bem mais sombria do que vimos na primeira temporada. O que é um ponto positivo, vai, pois o momento em que estamos vendo na história de Halo é um momento muito triste, cara. Não vemos muito isso nos jogos, porque pegamos a guerra naquele finalzinho onde só tem ação e porradaria. A questão da paleta de cores, a vibe dos personagens tem que ser algo mais decadente, de um povo cheio de alegria que aos poucos vai perdendo as esperanças. Halo não é só sobre um robozão do grau que arrebenta aliens, é uma história também sobre sacrifícios, sobre desafios, é algo muito mais profundo. E que fica muito nas entrelinhas das gameplays, então quanto a isso, a série acertou. E se você quer ver um robozão que simplesmente está nem aí pra nada e só quer acabar com aliens e capirotos, bem, esse aí é o Doom Guy. Tá, voltando no assunto principal, ou paralelo, que é a Quan, ela simplesmente foge de uns caras maus que estavam tentando capturar, e a garota de uma maneira muito top acaba com todos eles. Logo, voltando ao seu esconderijo, onde ela é visitada pelo filho do Soren. Bom, nos concentrando em partes importantes, como eu falei, esse episódio é repleto de fillers, ou seja, desenvolvimento de personagem, que é bom para nos aproximarmos e criarmos laços com eles. A Riz vai visitar um antigo amigo, que também foi um Spartan, porém perdeu a visão após o seu processo de aumento físico, que o torna um Spartan reciclado, em inglês, Watch Out. Isso é a coisa que eu explico nesse vídeo aqui, então depois desse, se você quiser conhecer mais sobre o universo Halo, o vídeo está aqui na descrição. É visível ver a dor que a Riz sofre agora sem aqueles grânulos que controlavam suas emoções. Fora que também, o baque foi muito forte. A coitada praticamente derreteu, algo que me lembra muito o incidente da Linda quando o Tankoon disparou de plasma no peito. A diferença é que a Linda foi muito mais casca grossa, de uma maneira também muito top e exagerada. Meio que nem tem escala de comparação, e eu vou contar essa história para vocês outro dia. Cortando para a próxima cena, temos o Master Chief e o Akerson em uma reunião, onde o John obviamente está tentando alertar seu superior sobre o perigo que está por vir. E o Akerson está visivelmente tentando abafar o caso, fazendo o Master Chief cooperar ao seu lado e seguir a dança do escritório de inteligência naval. Como sabemos, o Oni não responde a ninguém. Essa repartição do governo é o verdadeiro monstro debaixo da cama. E quando o caldo ferve, protege a si mesmo, fazendo o possível e o impossível para tirar o rabo deles da reta. E foi o que podemos ver o Akerson fazendo, já que o John não queria cooperar e seguir o teatrinho do Oni. Ele simplesmente começou aos poucos ir te achando o Chief como maluco, instável e outras coisas. Tudo para descredibilizar o Spartan e atingir seus objetivos. Esse joguinho manipulativo que é o cargo-chefe de todos os integrantes do escritório, continuou até mesmo com a Kai, o Riz e o Vanak mais tarde. Onde a Kai em particular parece ter caído no papinho do Akerson, mesmo agatando resistido de início. Sério, todo mundo em certo ponto do episódio começou a achar que o John não estava ficando realmente maluco. E essa teoria inflamou ainda mais quando o Chief pegou pesado no treino com essa equipe, fazendo a Riz levar umas belas pancadas. Coitada, se existe uma Spartan resiliente, essa é ela. Agora com a credibilidade lá embaixo, o Chief vai em busca daquela sobrevivente da equipe de comunicação bravo, que vimos no episódio 1. Ela é a única pessoa que poderia confirmar as palavras do John, e assim de alguma maneira fazer o governo tomar alguma atitude. Porém, o nosso querido Akerson foi muito mais rápido e conseguiu dobrar a garota. A fazendo descredibilizar as palavras do Chief mais uma vez, colocando o nosso querido Spartan em uma situação muito crítica dentro do NSC. Se vendo sem escolhas, o Master Chief reúne sua equipe e sai em busca da equipe Cobots, que ainda não havia dado as caras. O que era muito estranho. Porém, o desfecho dessa história fica para o episódio 3 da série. E encerrando o episódio, nos é revelado que a Doutora Halsey está sob custódia do One, e está sendo mantida em uma espécie de cárcere muito sinistro do Akerson. Onde ela é visitada por uma garotinha que dia após dia morre em sua frente. Não que a Doutora ligue pra isso, mas não deixa de ser sinistro. O escritório também está em posse da Pedra Angular, aquele artefato Forerunner que no universo da série é a chave para encontrarem o Halo. Sobre o Soren em 066, sabe aquele maluquinho que sabia o paradeiro da Halsey? Então, era uma moradilha. O Soren caiu feito um pato em uma emboscada do One. E bom, é praticamente só isso de importante sobre a história paralela dele. Yamaki, a humana aliada ao Cobots. O episódio 2 termina com ela invadindo uma instalação em Reach, e obtendo a Pedra Angular junto a um Elite, que com certeza, senhoras e senhores, é o árbitro. Não o Tel Vadam, que todos conhecemos, mas um Elite que possui esse título tão incrível pra essa raça. Só que durante a Era do Covenant, você é uma posição de extrema vergonha. E pra vocês que querem conhecer sobre a história do árbitro, da posição do árbitro, e também sobre o Tel Vadam, eu explico tudo nesse vídeo aqui. Fechou? E bom, meus amigos e amigas, esse foi o episódio 2 da segunda temporada de Halo. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Aquele grande abraço, valeu e... Falou! Muito obrigado por ter chegado até aqui. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, e caso você esteja a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho, porque ainda há muito conteúdo de Halo vindo por aí. Valeu, galera, e até mais! Star Horizon Star Horizon Star Horizon Star Horizon Star Horizon Obrigado.